O município de Manuel Vitorino está completando no dia 30 de julho de 2019 os seus 57 anos de emancipação política, criado com o território do distrito de Imbuíra e parte dos territórios dos distritos de Catingal e Mirante, foi desmembrado de Boa Nova por lei estadual de 30 de julho de 1962, com a denominação de Manuel Vitorino. A sede, formada distrito com o topônimo de Cachoeira de Manuel Roque em 1934, nome alterado para Imbuíra em 1938, foi elevado à condição de cidade, quando da criação do município, através de lei que também alterava a denominação da sede para Manuel Vitorino. O nome Manuel Vitorino foi em homenagem ao médico e político baiano Manuel Vitorino Pereira. Ele foi o segundo governador da Bahia no período republicano, vice-presidente da República no mandato de Prudente de Moraes e presidente da República, interino por quatro meses. Distante 399 quilômetros de Salvador, a capital do estado, possui uma área total de 2.408,9 quilômetros quadrados. A sua população é de 13.397 habitantes, com 12 mil eleitores. Sua economia está baseada na pecuária de corte e leite, no comércio e na produção agrícola. Manuel Vitorino, conhecido inicialmente por Cachoeira de Manerroque, depois Imbuíra, por possuir muito imbuzeiro ou pé de umbu na região, hoje ele é conhecido nacionalmente por ser a capital do umbu e durante a sua safra recebe muitos visitantes. Apresenta como local pitoresco, a um quilômetro da sede, a Pedra da Figura, com seus desenhos rupestres, que segundo relatam os historiadores, foram feitos por índios da tribo dos Guaranis, índios que habitavam na Caatinga e que foram extintos. Muitos curiosos visitantes apreciam a pedra. Neste mesmo lugar, existe ainda um olho d'água, por nome Cardoso, muito antigo, que nunca secou, onde brota de seu interior águas doces e cristalinas e de muito efeito medicinal. Em tempos de cheias, a Cachoeira da Pancada, localizada no rio Cachoeira, que passa nos arredores da cidade, recebe milhares de banhistas, vindos de todos os lugares. No município, existem muitos artesanatos, histórias e todo mês de janeiro se realiza a famosa festa do umbu. Também faz parte do município de Manuel Vitorino o distrito de Catingal, que tem mais de 200 anos de história e onde está concentrado as maiores riquezas deste município. Parabéns, Manuel Vitorino! 57 anos de história!